Oi gente, bom dia, bom dia né Andrei? Bom dia galera, bom dia. Bom dia gente, hoje é terça, hoje é terça-feira, 30 de abril, agora são 7 horas da manhã, estamos saindo aqui para a cidade gente, hoje, para o provável nascimento de Alice. A Mayra mandou mensagem para mim hoje de manhã, na verdade desde ontem que ela estava sentindo um pouco de incômodo, um pouco de dor e hoje de manhã eu acordei já com a mensagem dela falando que as dores aumentaram, que estava praticamente insuportável. Aí eu já estou indo para lá, vou aproveitar gente já, que André já estava saindo para ir trabalhar, porque André vai fazer um serviço de trator de 3 dias. Eu falei para ela ir tomando um banho, esperar os intervalos da contração, que ela está sentindo bastante dor, ela disse que passa e aí depois quando volta, volta muito tensa, com muita dor mesmo. Eu falei para ela esperar esses horários das contração passarem, para poder ela tomar um banho. E o André vai me deixar no PA, no hospital daqui e já vai lá a Mayra pegar a Mayra e trazer, para não ficar muito apertado aqui, já que ela está sentindo dores e tudo. Aí fica bem apertado para ir nós três aqui, aí eu fico no hospital, já que tem bolsa, que tem tudo. E aí André vai lá em Mayra, pega a Mayra, leva lá no PA e aí me deixa lá junto com o Mayra e vai fazer o serviço dele, vai trabalhar. Mas vamos lá gente, vamos com Deus, qualquer coisa eu vou atualizando vocês. Bom, já estamos chegando aqui no PA, mas Marcelinho não chegou ainda não, viu gente? Olha aqui o hospital, só que aqui a frente é a parte do hospital, a maternidade é lá. E está difícil de encontrar um lugar para estacionar, aqui tem um carro saindo ali, mas... Olha um aqui saindo, ah não, está saindo, é do estacionamento. Ó gente, Mayra acabou de ser atendida, já está internada, vai ficar internada. Ela está com quatro centímetros de dilatação e ela vai ficar internada para ver, né? Para a médica ir acompanhando e tudo para ver se vai evoluindo o quadro dela, né? De dilatação, se não evoluir, aí vai partir para uma cesárea. Mayra estava querendo fazer cesárea, mas aí a médica conversou com Mayra e aí explicou para ela, né? Que como está indo tudo bem para um parto normal, o melhor seria Mayra segurar, esperar para fazer o parto normal mesmo. Que é bom para Mayra e bom para a bebê também. Aí Mayra entendeu, porque ela estava optando mesmo por a cesárea, por ela estar com medo. Que agora no carro, onde André ficou parado, pegar a bolsa de Mayra, porque a gente não desceu com a bolsa, né? Com medo de Mayra não ficar internada e a gente ter que ter ido com um monte de bolsa para lá à toa, assim, né? E depois ter que voltar com as bolsas também, mas eu já tinha falado para Mayra que isso não ia acontecer. Eu já tinha falado para Mayra que com certeza ela ia ficar internada, porque ela está sentindo bastante dores e as dores são contínuas. Não são mais aquelas dores que vai e volta, são dores assim, que está ficando mesmo. Aí ela já está com a roupinha de ficar lá no hospital, já colocaram umas bolas lá no chão, né? Para ficar à disposição dela e tudo, enfim, já está tudo encaminhado. Mas a médica falou que hoje a Alice nasce. A médica falou que hoje a gente conhece a Alice, se Deus quiser. Mas deixa eu chegar aqui, que o André já está ali, já deve estar perreado para saber notícias e para ir trabalhar também, porque agora, gente, já são 8h28. Está vendo? Deixamos as bolsas tudo aqui. Agora, André, pode levar a bolsa. Vou levar tudo. Mayra está internada já. Vai ficar já. A Alice hoje nasce. A cesárea? Não, vai ficar esperando. Mas ela falou que dependendo faz o cesárea, se Mayra estiver sofrendo muito, sabe? Aí está aqui a bolsa. Cadê a bolsinha? Aqui está a da Alice, ó. Essa daqui é a de Mayra. E essas aqui, ó, é a de Alice. O bom, você, eu te deixo bem na porta lá, né? Ah, André, é porque lá embaixo, né? É. Você vai entrar por lá, né? Sim, é porque aqui, ó, gente, o hospital está lá naquele trem lá branco de lá da frente, ó. E André parou longe porque não encontrou lugar. Agora são 9h05. Mayra já está aqui na salinha, na divisória, né, Mayra? E aqui fica dividindo. Está vindo? Eu faço. Espera aí, viu, gente? Eu parei, gente, de gravar porque foi logo, Mayra, bem na hora. Não sei como é que a Linda ri, gente. Ela está sentindo dores, viu? Eu parei de gravar porque foi logo na hora que ela sentiu a contração e veio forte, né, Mayra? E agora já são 9h05, 9h07 agora. Sentiu desde quando, Mayra? Desde ontem, de ontem. Quarta? Desde quatro horas. Ah, de quatro horas. Mas desde ontem de manhã, né, era? Agora ela está... E está vindo assim, ó, compassada. Está vindo. Tem bola aqui. Ela está até sentada, nenhuma bola aí, porque ela acha que alivia as dores. Não dormiu nada de noite, né, Mayra? Alivia não, Mayra? E eu falo para a Mayra, gente. Ela está sendo forte. Porque essa menina não dá um ai. Ela não dá. Ela fica assim. Não adianta, né, Mayra? Aí assim, ó, gente, ela está no soro e está com um mais grosso aqui, porque se por acaso tiver que fazer a cesárea, aí já está com um suportezinho para não precisar furar de novo. Gente, 2h29, entrei aqui no banheiro rapidinho só para mostrar para vocês o meu look que eu estou, ó, gente, vocês estão vendo lá no espelho para ir receber a Alice. Agora, 2h30 que deu, a gente está saindo, as enfermeiras já estão preparando o Mayra aqui, porque aí a gente já está saindo, né, já vamos para a sala de parto. Já para a sala de parto, para a Alice nascer. E vai ser de parto normal. Aí eu já vesti minha roupinha aqui, coloquei a touca e Deus vai guiar as mãos dos médicos, que vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho, vocês vão estarem conhecendo, né, a gente vai estar vendo a nossa Alice aqui, com muita saúde, se Deus quiser. Ó, o pico, ó, o pico. Ó, vocês estão vendo que Mayra já está caducando aqui. Mayra, o bico. Bico, pronto, né, Mayra? Mas agora está bem, né, Mayra? Agora são 4h37, mas a Alice nasceu às 3h19. É, está aqui, ó, na pulseirinha 13. Parto normal, né, Mayra? Com orgulho concluído. Foi guerreira, Mayra, viu? Foi guerreira. Ó, teve, Mayra, há menos de uma hora. E olha como é que você já está aí. Está com fome. Se fosse de parto normal, César, eu não teria. Mas eu vou mostrar. É Alice, Mayra. Porque o pessoal já está cansado de ver Mayra. É Alice, é. Olha isso aqui, ó. Olha que perfeição, gente. Já mamou. Já mamou. Foi isso. Mamou. Mamou. Colocou no peito, já mamou. Rayan já veio, já estava aqui, só que... Vou colocar umas duas papas. Chupeta. Chupeta. É, e Rayan não ficou aqui, agora porque precisa, pra ficar, tem que eu sair de acompanhante e o Rayan entrar. Mas ele vai tomar assim, se a gente vai passar lá. É, porque Mayra falou assim também, que não quer que o Rayan fique aqui no hospital, porque Rayan não entende. De lá, não está no hospital. É, pra amamentar, nem nada disso, né. É, por isso que não, não, Mayra preferiu que não fosse o Rayan a ficar aqui, fosse eu. Mas se fosse o caso, o Rayan ficaria aqui sim com Mayra. Mas, gente, olha isso. Ainda está com a roupinha da maternidade, porque não tomou banho ainda pra trocar de roupa. Na verdade, ela não tomou banho, Mayra. Só limpou ela, né. Eu estou toda assim. Mayra, na verdade, você tomou hoje uns mil banhos. É, na verdade. Mayra, Mayra, hoje passou. Foi. Mayra passou o dia, hoje, de sete horas. Não, Mayra começou a sentar lá no chuveiro quente, era o quê? Umas dez. Umas dez horas, Mayra começou a ir pra... Foi. Ela começou a estar com a bola e sentar lá no chuveiro quente, na água quente. Mas, gente, nasceu com muita saúde. A gente ainda não conseguiu ver a cor do olhinho, Rayan, e eu estava tentando... Eu também vi, mas... Ela foi voltando cá, ela não me parou, 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 não me parou. Abrindo o olho, né, Mayra? Com o olhão lá. É, ali. Olha isso, gente. Mayra, você viu tanto que ela é cabeluda? A testa dela. Ela é bem cabeluda. Olha, gente. Mayra disse que ela é testuda igual o Rayan. Que Rayan é? Tá cheadinho. Tá cheadinho? Ela é, gente, testuda. É porque o Rayan... Foi, foi normal. Sim. É, vou enrolar, Mayra. O Rayan, gente, é testudo. Ele só cobre a testa com o cabelo. Mas eu tô aqui, gente. Você está vocioso pra conhecer. Porque você escondeu tantos olhos. Tem que... Vou mostrar aqui, gente, pra vocês verem o tamanho dela. Eu ainda não sei o tamanho, porque a gente não pegou o papelzinho. A gente não pegou o papelzinho que fala tamanho, nem nada. Mas eu não sei também o peso que ela nasceu, porque a gente ainda não tá com os documentos, com o papel. Ah, Mayra aí. Chegou a comida agora. Mayra, mas não chegou muito cedo, não. 4h41? Mayra tá sem comer desde ontem, né, Mayra? É, eu não tava com mais água, não tava com mais água já. Tinha a possibilidade de fazer cesárea. Aí, por isso que Mayra tava sem comer. Mas, Mayra, foi a melhor coisa que você fez, foi ter optado por... Mas, Mayra, foi a melhor coisa que você fez, foi ter optado por... Se eu tiver cesárea, depois eu não me arrepender. Ia, não ia, Mayra? Agora eu tô arrependo que eu vou usar cesárea. Mas foi lindo o parto dela, lindo, lindo. Foi perfeito o parto de Mayra. É assim, nunca vi um parto tão bonito. Mas aquela fotinha do ultrassom dela, ela tava mudando desse jeito. Assim, ó. Na verdade, todas as ultrassom que Mayra fazia, ela tava assim, ó. Ai, mãe, meu queixo. O queixo dela é... Mayra, é verdade. Ai, mãe. O queixo dela é cortadinho aqui, ó. Igual o de Mayra, gente. Olha isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha aqui, ó. O de Mayra. Cortadinho. Já mamou. Já mamei, gente. Mamei bem. Mayra, mamou, mamou muito. Já tava mamando. E tô aqui, gente. Tô já pra vestir minhas roupinhas. Mas, por enquanto, é só quando a enfermeira der banho. Tô com a pulseirinha da minha mamãe. Nasci no dia 30 de abril de 2024. Olhe chadinho. Olhe chadinho. O povo fala que bebê não é bonito. Olha isso, gente. Que perfeição. Ela nasceu linda, Mayra. Linda, linda, linda. E uma coisa, viu, gente, que eu vou falar pra vocês. Mas o parto de Alice foi o primeiro parto que eu vi em toda a minha vida. Eu nunca vi parto, Mayra. Eu nunca tive coragem nem na TV de ver. E aí, assim, vi parto. Não. Foi, não foi, Mayra. Seu pai tá lá doidinho, Mayra. Já mandei foto. Eu acho que ele vai passar aqui hoje, quando ele for pra casa. Pra ver ela. É, ele vai passar aqui pra ir pra casa, né, do serviço. Ele vai passar aqui pra ver ela. Mas, nossa, Alice, gente, tá aqui, ó. Linda, perfeita. A Rayan tá ligando. Deixa eu ver. Deve estar lá na frente. Peraí. Era o Rayan falando que tá aqui na frente. E trouxe a chupeta de Alice, umas coisas. Mas ele não pode entrar. Eu tenho que vir aqui pra pegar ele lá. Eu já ri muito aqui, gente. Porque a Rayan trouxe a chupeta, né, Rayan, aqui. Você que escolheu, Rayan, essa? Foi. Olha ele aqui, viu, gente, Rayan. Não deixaram o Rayan entrar. Maldade, viu? Não deixaram. Não? Então, ele é o pai. O coitadinho, Rayan, ó. Vai, Rayan, bora. Ela disse, Rayan. Vai deixar, ó. Vamos. Aí depois leva de volta. Eu já ri muito. Tá, tá. Tá, tá. Fico, eu fico com as passeando, andando, vamos. Ó, a Rayan trouxe a chupeta. Tudo bem. Mas pra que trouxe uma madeira, Mayra? Aqui no hospital nem fica uma madeira. Mas não fica aqui. É, então eu posso deixar ali, né? Mayra, a Rayan trouxe remédio, uma madeira. É a madeira? Não, olha. Olha a madeira, tá muito menina. Olha a cor da madeira, Mayra. Pega aí pra mostrar pro pessoal. Eu ri muito quando eu vi a mamadeira lá dentro, viu, Rayan? Ô, Rayan, por que que tem que ser rosa, né, Rayan? Não tem isso, não. Não, ué. Ó, gente, agora deu pra vocês verem se a Alice vai parecer com o Rayan ou com Mayra. Rayan, uma coisa que a Mayra já viu, o queixo. O queixo dela é o de Mayra. Tem até o furãozinho. Tem o cortezinho. É isso. Guardar, viu? Porque a menina já falou lá, Mayra, que não pode ficar de jeito nenhum aqui a mamadeira. Eu vou, Mayra, pegar a sua comida e eu vou sair lá fora. Porque aqui não pode ficar dois acompanhantes. Eu vou ficar ali por ali. Só ali na frente um pouco e tudo de boa. Eu vou comer aqui na rede. Pode comer, tá com fome. Você viu, né, Rayan? Ó, gente, prontinho. Saí aqui fora, deixei Rayan lá no quarto, né, Rayan? Agora vai ficar lá, poder ficar lá à vontade enquanto eu fico aqui fora. Quando ele for embora, aí eu volto lá pro quarto. Ih, gente, olha a cara da pessoa aqui. Destruída. Cara de felicidade. De quem chorou muito hoje. Mas um choro de felicidade. Eu tava até falando pra Mayra que eu nunca chorei tanto com o nascimento de um bebê. Como eu chorei com o nascimento de Alice. Gente, vocês deixavam nos comentários isso? Que era uma sensação indescritível. Acho que é isso que fala, né? Quando a gente é avó. E realmente, gente, é. É assim, é impressionante. A sensação, o sentimento que a gente tem quando tá nascendo ali um neto. É fora do comum. É fora do normal. Eu chorei muito. Eu vi o nascimento de Alice, gente. Assim, nascendo mesmo, sabe? Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa dando à luz. Já tive seis filhos, mas eu nunca tive coragem de ver outras pessoas tendo filho. Eu nunca vi, nem por vídeos na internet, que eu nunca tive coragem. Nunca foi uma coisa assim que me interessasse. Por eu saber que as pessoas sofrem tanto, né? Que eu sofri muito pra ter também. Que parto normal não é fácil. Mas, assim, o de Alice, o de Mayra, eu vi tudo. Eu vi a cabecinha. Eu vi, assim, tudo, tudo. E é a coisa mais linda do mundo. Eu achava que não. Eu achava que seria uma coisa feia. Uma imagem que não era muito bonita. Que não era agradável. E é a imagem mais linda. É a sensação mais linda do mundo que a gente tem. É ver uma criança nascendo. É impressionante. O lugar que eu fico é aqui, ó, gente. Tá vendo? Sentada aqui. Pense num lugarzinho bom. Esse aqui eu fico tranquila. Tem esses banquinhos aqui. Aqui tá fresquinho. Porque tem essa graminha que tava sendo irrigada agora. Tava com o irrigador ligado. É. Na última vez que eu tava aqui, não foi por um momento bom, né? Que era porque Mayra tava doente. Mas hoje é por um momento de felicidade e de alegria que eu tô aqui. Então, eu tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz, gente. Bom, eu já cheguei aqui no quarto e agora já são seis e três. Aí Mayra já tomou um banho. Aí foi lá no jardim, mas Mayra passear, andar um pouquinho. E eu fiquei aqui olhando a Alice. E ela tá dormindo ainda. Parece que ela não acordou, não foi? Não acordou. Ele foi banhar com o tipo de folio nela. Não, nem mexeu, ela meteu. Ela nunca... É quietinha e tá dormindo até agora. Vê, eu vou aproveitar também e vou ligar aqui a TV pra me assistir. Pra ligar ela é só colocar aqui, eu acho, ó. Vou ver se vai pegar. Da outra vez que eu fiquei aqui com Mayra internada, pegou. Não sei agora. Parece que não tem controle nem nada. E aí temos essas cadeiras aqui, ó. Pra gente poder sentar. Tem quatro cadeiras. E aqui quatro camas também, né? Cada acompanhante que tiver aqui, pega uma cadeira dessa. Pra sentar, pra dormir. Que ela vira praticamente uma cama também. Esse aqui é o lugarzinho onde a gente tá colocando as roupas. E as coisas, ó. Pra vocês aqui, é que já trouxe a identificação, né? O papelzinho que coloca aqui de Mayra e de Alice. E eu e Mayra ficamos, Mayra, surpresa. Porque, olha isso, gente. O peso que a Alice nasceu. Deixa eu tentar arrumar aqui a imagem pronta. Arrumeu. A Alice nasceu com três quilos, cento e onze. O tamanho, a gente até já sabia, né, Mayra? Porque o tamanho era quarenta e oito. Já tinha dado os quarenta e oito mesmo, na ultrassom. Agora, um ultrassom que Mayra tirou há duas semanas e meia atrás. Tinha dado dois quilos. E quanto, Mayra? Seiscentos ou foi quatrocentos? Quatrocentos. Quatrocentos, não foi? E aqui, ó, gente. Alice nasceu muito gorda. Muito além do que a gente imaginou que fosse nascer. Eu e Mayra tava chutando dois quilos, seiscentos. Seis quilos, um máximo, seiscentos. Eu chutei seiscentos e trinta. E você chutou seiscentos puro. E aí, Alice vai e nasce com esse aqui, ó, gente. Três, cento e vinte. Nasceu muito grande. Ó, a gente conversando com a menina que tá aqui, né, Mayra internada também. Ela falou que trocou a bebê dela. A bebê dela já tá toda arrumadinha com a roupa normal. Então, Mayra foi e resolveu. Escolhemos um lookzinho aqui. Parecendo a Peppa Pig. Ela já é menor. E vamos trocar, gente, ela. Nossa, mas é bonita. Vamos? Nossa, com a unha grande. É, porque bebê nasce assim, Mayra, de unha grande. Então, vamos colocar um lookzinho nela bonitinho. Esse aqui do hospital tá bonitinho. Mas a gente vai colocar o mais bonitinho. E colocar essa mantinha aqui. Mayra, a gente coloca essa mantinha ou o lençózinho aqui? A mantinha, né? Ou enrola ela com a mantinha? Ela é bonitinha, né, Mayra? É, a gente coloca, forra aqui com a mantinha, o lugar. E aí enrola ela. Vamos, Mayra. Então, eu vou trocar ela agora, gente. Ué, a roupa ficou larga, né? O quê? Porque ela parecia tão pequenininha. Ô, meu Deus! Aqui, Mayra. A coxinha. Aqui, ó. Vou tirar mil fotos, né? A fraldinha dela, ó, não vou trocar, porque ela não sujou nada. Então, eu não vou trocar. Mayra, você pegou toda a rosa mesmo. É igual a pega-pim. Podia, né, Alice? Ter pegado a branca. A calça branca. Chegou aqui não, Mayra. Mãe, tá muito estranho. É assim mesmo, Mayra, ó. Aqui, ó. Ele encaixa aqui, ó. Tá vendo? Isso, Mayra, ó. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Vovó mal, né? A gente fica fazendo graça. Calça, Mayra, tem que ser assim, sabe? Porque quando ela se estica o pezinho, né? Opa, é linda, gente. Eu tava com ela e Mayra olhou assim e falou... Tá pegando? Tá, tira o cabelo. Ela tava agarrada com o cabelo de Mayra já. Eu falei pra Mayra ter muito cuidado aqui, ó. Não tirar a mãozinha das costas dela. De jeito nenhum. Tá linda, viu, Mayra? Ó, Mayra. Vou pôr pra mamar. Ajuda a Mayra aqui a colocar ela pra mamar. Quando tu for pegar, tem aquela marquinha mais escura. Pega por fora da marca mais escura, porque a parte mais escura o bebê tem que... Tem que bucanhar toda, Mayra. Até a marquinha escura, viu? Obrigada. Nossa, Mayra, ela ajudou demais, que a gente tava perdida, hein? Aí ela tem que pegar a marca... Tá doendo, Mayra? Não, né? Muito não? Graças a Deus. Ó, gente, agora já... Nossa, Mayra, é a cara da pessoa que tá aqui. Tá fazendo uma panela. Tô andando. O que é que eu faço, gente, com essa pessoa aqui, ó? Tá fazendo uma panela. Eu tô muito cheia de olheira. Meu Deus, Mayra. Vai ter que consertar o trabalho de parto. Na verdade, Mayra, não era eu que tava, né? Mas os encarcamos, impressão na mão. Quem tava levando era eu. Ih, gente, agora já são 10h08. Vou finalizar com o pessoal, Mayra, por aqui, né? Eu só queria, hoje, dar a notícia pra vocês. Mostrar um pouquinho, assim, de cada coisa. Mayra, bebezinha ali. Você olha a bebezinha dela. Não é a Alice, é a bebezinha da colega de Mayra, de cama, que tá aqui. Ela foi ali tomar uma água e pediu pra gente ficar olhando a bebezinha dela. Mas, gente, como eu tava falando, eu mostrei um pouquinho aqui de tudo, assim, né? Não mostrei, Mayra, sentindo dores, essas coisas e tudo. Porque era uma coisa que eu tenho certeza que vocês não iam querer ver, né, Mayra? Não iam querer ver Mayra do jeito que Mayra tá. Vocês gostam de ver Mayra? É assim bem, né, Mayra? Como você tá hoje, assim. Porque eu tava gravando, muitas vezes, gente, eu tava gravando alguma coisa. E aí, né, Mayra? Mayra, vinha a contração. Toda hora. Toda hora. Aí eu parava de gravar. Quando eu tava com a contração, ela falava, mãe, grava agora, que você tem uns três minutos pra gravar. Aí, quando eu começava, não tinha uns três minutos, Mayra já tinha passado, já voltava de novo a contração. Mas já não acerto, graças a Deus. Ó, gente, tava dormindo, viu? Mas já acordou, tá acordando aqui, mas ela mexe e depois volta a dormir de novo. Já não dá boa noite pro pessoal, né, Alice? Vamos dar boa noite, até amanhã.